Mega Drive, o passado é agora. Bom galera, hoje eu vim falar pra vocês de um assunto muito mais sério, de um desabafo de vida, de um dos momentos de mudança, e a mudança tem que vir para melhor. E começa aqui agora uma nova saga do colecionador. E nessa nova etapa minha, eu não posso seguir nela sozinho, porque eu não cheguei aqui sozinho, foi graças ao apoio de vocês, muita motivação, muito comentário positivo, muita gente me ajudando nesse longo tempo, nessa jornada de videogame, de colecionismo, de brincadeiras, de vídeos, que a gente procura trazer sempre a animação, os bordões, a brincadeira, a zoeira, nunca faltar com respeito, mas sempre está trazendo essa alegria de ser um colecionador. Hoje eu estou sem um personagem, mas eu queria falar pra vocês como eu me sinto um pouquinho, e como que é a minha vida nesses últimos quase 13 anos de YouTube. Eu sou youtuber desde 2008, mas em 2007 eu já gravava vídeo, só que a gente não tinha recurso pra upar. Então, esse é o meu segundo canal, o canal O Colecionador, que antes se chamava Canal Nossa Cara, e o meu primeiro canal era o Legend of B-Boy 1D, que foi onde eu comecei, perdi a senha, e hoje estamos aqui, né? Como eu sempre digo, estamos eu aqui de novo. Só que pra gravar vídeo, de um determinado tempo pra cá, se tornou muito difícil, e várias coisas acarretaram para dificultar essa situação, né? E isso desanima. Eu conheci muitos youtubers que começaram essa vida de entrar no YouTube e depois saíram. Porque pensa que é fácil, pensa que dá retorno, pensa que, ah, vou gravar um vídeo aqui, o cara grava um vídeo e dá 10, 20, 30, 100 mil visualização, o outro vídeo dá 500. Tem muitos vídeos que a pessoa edita, fica uma semana, duas semanas, um mês editando, o cara perde um dia inteiro, um sábado inteiro, um domingo inteiro, um final de semana inteiro editando um vídeo pra conseguir 500 visualizações, né? Com muito esforço ainda, né? E vídeos simplesmente bestas acabam tendo uma audiência extraordinária, além do nosso esperado, né? Então, é um negócio meio que... um nexo meio que diferenciado. Não dá pra entender como um vídeo tão bonito, tão bem editado, tão bem trabalhado, dá pouca visualização, e como um vídeo simplesmente simples, né? Dá uma visualização muito alta. Pois bem, né? Viver de YouTube não é fácil, né? E eu tô nessa nova jornada, com esse novo propósito, né? Pra mudar, né? Um pouquinho esse ambiente do meu canal no YouTube. Eu já gravei outros vídeos, mudanças para salvar o canal. Só que as mudanças não eram reais, as mudanças não aconteciam. O canal, ele alavancava mais um pouquinho, aparecia mais problemas. Alavancava mais um pouquinho, aparecia mais problemas. O meu último problema foi 4 meses sem monetização no meu canal. Cara, de tanta raiva que eu passei com isso, eu acabei largando de mão a monetização do meu canal. E se você for ver, dos últimos 4 meses pra cá, não parou de sair vídeo no meu canal, né? É uma questão de fazer o que você ama. É uma questão de fazer o que você gosta. É uma questão de fazer algo que te diverte e entregar essa felicidade pra você que tá aí do outro lado, que tá me assistindo agora. Esse é o compromisso do colecionador. Não é só mostrar um personagem, mostrar aí umas animações, umas zoeiras, mostrar uma coleção bonita. A proposta felicidade, eu acredito que ela é o topo, é o ápice, é o que eu tenho de melhor pra entregar. Tudo bem que eu não nasci com esse dom de divertir, mas a gente faz o que pode, né? Se cada um fizesse um pouquinho, o mundo seria um lugar muito melhor. Pelo menos essa é a minha linha de raciocínio, de pensar. E recentemente, né, eu aprendi uma lição de vida muito boa, né? Que por dia, a gente tem que fazer 3 coisas boas. E cara, isso mexeu tanto comigo, que eu comecei a refletir. Eu paro, olho e penso, nossa, a gente acorda, não agradece a Deus por mais um dia. A gente vai dormir, não agradece a Deus por esse dia. A gente come, não agradece. A gente faz as coisas e não agradece. Então, a gente acaba sendo ingrato com nós mesmos, né? Ou, muitas das vezes, a gente tá tão corrido que a gente esquece de agradecer a Deus por mais esse dia de vida. E a gente acaba passando, até mesmo, despercebido, ou até a gente age com ignorância, de se doar um pouquinho mais. E como que eu posso ser uma pessoa melhor se eu pegar e eu não cumprimentar o meu próximo? Se eu não fazer uma boa ação por dia? Nossa, durante um dia, quantas boas ações você consegue fazer? Muitas das vezes, a gente se limita a nós mesmos e acaba não fazendo nenhuma. Ah, eu não vou fazer isso não, né? Mas se você quiser ser uma pessoa melhor, você tem que se doar um pouquinho mais e fazer uma boa ação por dia. E eu acredito que por dia, todos os dias, uma meta de vida minha é fazer três boas ações por dia. E, de uns dias pra cá, eu venho incomodado, porque eu não consigo, às vezes não aparece uma oportunidade de ajudar uma pessoa que tá ali em determinado momento. Às vezes passa a oportunidade de eu ajudar e eu falo, caramba, eu podia ter feito isso. Eu demorei pra pensar, demorei pra raciocinar, né? E tem dia que você faz cinco, seis, sete, oito, nove, dez boas ações por dia e, cara, você vai dormir feliz. Você dorme realizado, né? Então, eu queria passar essa experiência que eu tô vivendo, né? Acho que, no mínimo, três boas ações por dia. Eu acho que não é pedir muito pra cada um de vocês que me assiste, né? Essa foi uma lição de vida que eu aprendi e eu espero levar ela pro resto da vida, né? E não se limitar a esse número três, só porque eu falei três ou falaram três pra mim, né? É querer ser uma pessoa melhor, né? Investir no futuro, né? E uma das outras coisas que eu quero falar pra vocês, né? É que a partir de hoje, né? A partir do mês de outubro de 2020, né? Eu tô com uma nova proposta de vida, né? E o que seria essa nova proposta de vida? Eu vou investir mais no meu canal do colecionador, né? Como muitos de vocês sabem, eu sou cobrador de ônibus, né? Trabalho em empresa de ônibus, sou cobrador. E estamos em época de pandemia, o salário é ruim, né? A gente tem muitas obrigações pra fazer. E o meu canal, ele é uma renda, né? Eu consigo continuar e vender alguns cartõezinhos aí de vez em quando, quando eu consigo vender. Porque agora nesse tempo de pandemia também tá ruim pra caramba, né? E dá muito trabalho você separar ROM, organizar ROM, pesquisar, ficar ligado no lançamento, no que tá lançando, ficar atualizando Everdrive. Tem que ficar fazendo várias atualizações. Isso toma um tempo, né? Mas eu acredito que eu vou conseguir conciliar tudo isso com essa nova proposta de vida minha, né? O canal O Colecionador ficou quatro meses sem monetização e ele voltou essa semana, né? E nesse mês de setembro de 2020 a gente gravou os 30 dias de O Colecionador. Foi uma meta de vida que eu impus pra mim já há muitos anos, que eu queria gravar um vídeo por dia todos os dias. E no mês de setembro desse ano eu fiz isso. Amanhã sai o último, né? No caso já saiu, né? 30 de setembro. Hoje é dia 29 de setembro de 2020. E dessa alegria, né? Eu fiz uma experiência própria. Como que é postar um vídeo por dia todos os dias? Foi extremamente muito cansativo, tá? E o retorno foi muito pequeno, né? Cerca do quê? De... Não deu nem R$1,50 por mês. O mês inteiro, 30 vídeos, deu R$1,50. Porque eu consegui ativar a monetização agora, né? Então, pra ser youtuber hoje em dia, tem muitas dificuldades. Se quebrar a câmera agora, você já não vai me assistir com essa qualidade. Vai ser com uma qualidade inferior do meu celular, né? E eu preciso do tripé pra filmar a câmera. E eu preciso de iluminação. Então, se quer uma lâmpada, já fica um negócio diferenciado. E tudo isso é um gasto. Tudo isso é um custo. Pra você que curte o canal O Colecionador, né? A partir do mês que vem, a gente vai ter o Seja Membro do canal, né? O Apoia-se, O Colecionador. Que vai ser umas ferramentas aí. Pra você que é fã, que quer continuar vendo o meu trabalho. Ver essa alegria. Se emocionar com os vídeos, novos clipes, né? Participar, né? Se você puder contribuir, né? Não peço, não tô obrigando. Mas quem puder, quem tiver uma condição boa, Colecionador, eu posso te ajudar aí. Tem umas tagzinhas lá que eu fiz lá. Os níveis do Seja Membro do canal. Não chega nem a 10 reais de colaboração. Ah, Colecionador, agora você vai pedir dinheiro pra gravar vídeo? Não, eu não vou pedir dinheiro pra gravar vídeo. Só que gravar vídeo dá trabalho. Gravar vídeo é custoso, né? Quem é produtor de conteúdo sabe disso. E dá muito trabalho. E a gente, muitas das vezes, cara, eu tirei dinheiro do meu bolso pra gravar um vídeo. E o vídeo não deu nem 500 visualizações. Que lucro que eu tive nisso. Mas sempre foi visando em proporcionar alegria, proporcionar diversão. Eu podia simplesmente pegar um item aqui, qualquer item aqui. Ah, eu vou pegar esse item aqui de Mega Drive. Vou comprar, vou abrir ele e vou falar que ele existe. Mas se não tiver a animação, se não tiver a zoeira, as musiquinhas legais. Se não tiver o padrão de vida, o Colecionador, não é o estilo de vídeo que eu quero. Eu quero fazer um negócio assim que seja divertido. Que seja diferente dos outros youtubers. Cada youtuber tem o seu diferencial. E esse é o meu. Tanto nos bordões, como na zoeira, na brincadeira. E esse é o recado que eu tenho pra passar pra vocês. Quem puder ajudar o canal do Colecionador daqui pra frente. Nesse próximo um ano aí. Que eu acredito que vai sim ser um ano de mudança. Eu vou postar vídeos editados com mais frequência. Com uma qualidade melhor. E emoções fortes podemos sentir. Então fica aí meu recado pra você. E eu queria passar esse recado principalmente. Porque esse vai ser um período de mudança pra mim. E eu queria que você que tá aí do outro lado me ajudasse. Como vocês podem me ajudar? Colecionador, eu não consigo dar um apoia-se. Dez reais pra mim ficar puxado. Não tem problema. Você compartilhando o vídeo. Mandando nos grupos de WhatsApp, Facebook, pra amigos. Já é uma grande ajuda. Você poder dar um like. Pra que serve o like? Pra deixar o vídeo em alta. Entrou, já deixa o like. O vídeo fica em evidência. Mais pessoas vão assistir. Você não pode ajudar, mas o outro lá pode. Mas como é que o outro vai saber? O outro vai saber porque você compartilhou. Então você tá me ajudando. De todas as maneiras possíveis. E tá aí. Esse é o recado que eu queria falar pra vocês. Hoje eu vim sem o personagem. Agradecer imensamente a você que me acompanha já nesses 13 anos de youtuber. Momentos bons. E momentos bons. Acho que poucas foram as vezes que eu falei de momentos difíceis aqui no canal. Porque a gente tem que absorver bastante coisa. Pra passar essa energia aí. Porque o colecionador também é esperança pra muita gente que me acompanha. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deus abençoe todo mundo. É nóis.